Mitsubishi Motorsports A nação 4x4 é só alegria A 17ª edição do Mitsubishi Motorsports dá a largada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo Um rali que reúne famílias, amigos e casais apaixonados É terapia de casal, você vai estar ali no carro, briga, tudo que tem que brigar, mas tem que permanecer unido, senão não dá certo Paixão aqui, paixão pelo rali, mas sempre com a mulher Piso arenoso e muitas curvas entre os canaviais O cenário é um ótimo aquecimento para a temporada do rali de regularidade com o maior número de competidores do país São três categorias Na Graduados e Turismo, um campeonato divertido e com muitos prêmios Na Turismo Light, é prova a prova O piso, apesar de estar seco, mas muita areia, né? Então tem uma dificuldadezinha assim Tem umas pegadinhas, não tá muito facinho não E pra aprender a pilotar e navegar, as dicas de quem tem mais quilômetro rodado Tem que ter entrosamento entre piloto e navegador Quem tá começando pode confiar, confiar sempre sendo na planilha O que tá na planilha é o que vai ser feito Se errou ou deu uma erradinha, volta até onde tem certeza Acerta o rodômetro, vai se dar bem no final Gente nova também na Graduados Do turismo, a gente tinha um nível de exigência Agora a gente tá com uma precisão mais forte, mais apertada Médias mais justas Equipamento novo e muita expectativa Tem ainda as duplas de pai e filho E até o vovô Vicente, que já prepara os netos para o rali de regularidade É uma delícia, pra descontrair com a família é gostoso, né? E a molecada fica doida, né? A hora que sai pra trilha Então eles ficam felizes Essa história de família dá resultado Na Graduados, Marcos e Marcelo Bortoluz saem na frente na corrida pelo título Turismo, vitória dos mineiros Bruno Sander e Rodrigo Francisco Fernanda Lopes e Daniele Barbosa estreiam com vitória E vão lutar pelo título de melhor dupla feminina em 2011 Turismo Light, Camilo Martins e Lohane Lima chegam lá em cima Dia 14 de maio, o Mitsubishi Motorsports desbrava as trilhas de Curitiba no Paraná Até lá! Mitsubishi Motorsports Tchau!